Fala galera, beleza? Mais uma gameplay aí de GTA 2 pra vocês, então se não for inscrito se inscreva no canal e deixe seu like Comente aí também galera, pra gerar aquele engajamento no vídeo Agora eu vou fazer aqui Alguma das missões aí dos Rednecks Pois a outra missão ali dos cientistas requer um respeito dos iBats Que está no mínimo Então, pra evitar de explodir o carro O meteoro aqui dos cientistas é vermelho Só que continua bem veloz Talvez ele seja mais veloz até mesmo que o próprio GTA 1 Continua, alguns phases ali dos carros Agora você precisa do caminhão Aqui ia fechando Eita O carro está tão rápido que está ruim de controlar Mas é... Bug O jogo acabou bugando E aí o Elvis Presley ali Tem ele e... Outra coisa ali também Poxa, aí Trabalho desastroso Hey, Billy Bob Montana instalou uns explosivos novos em uma picape Que eu quero Eu quero Fatboy Jim tem tirado o seu time de campo Está sendo a picape equipada perto do galpão dele E nós poderemos testar os explosivos E nós poderemos testar os explosivos Fatboy Jim tem tirado o seu time de campo Não... Não passa por ali Os carros E agora Armas explosivos com o seu dedo no gatilho E não esqueça de correr Oxe E dentro tinha o espingarda A gente está fazendo O relógio está fazendo tic-tac Fique longe da picape, roster Ela vai explodir A gente está fazendo progresso Montana tem outra picape equipada Para fazer alguns estragos Vai, pegue Polícia O Zaybats Reforçando o acesso ao território deles com barricadas Sendo impossível entrar Destrua a barricada para que possa ser útil no futuro Fique longe da picape Fique longe da picape E aqui estamos, armes explosivos, e os zaybats, os norsalga, e os zaytjil, aqui está 30 mil, continue assim, você poderia terminar com um dos good boys, sempre haverá muito trabalho para eles. Essa missão aqui, foi mais curta, então não dá tempo de fazer outra. Vou conferir aqui, só para tirar a dúvida. Para pegar, acho que tem que vir e pular essa rampa aqui. É isso mesmo, só que tem que vir em alta velocidade. Ó o carrinho aqui, todo ousadão, GTA 1. Tirar uma dúvida aqui. E realmente, nessa versão, tem um tanque de guerra ali. Problemas em dobro. Eu estou tendo problemas com os zaybats e os zaytjs, e isso me aborrece. Então eu quero que você faça o seguinte, para fazer uma discord entre eles. Vai, rouba os zaytjip. Eita, porra. Esse aqui está muito, muito veloz. Quero ver se eu acho zaytip agora. Pô, esse carro aqui está muito... Está em um nível de velocidade tão alto que está até ruim de controlar. !!!! Ok, vou pro gerir... Certo... vá para a área dos cientistas e comece o... O que é isso? O que é isso? É hora de eliminar tal, corra atrás de 50 cientistas. O que é isso? A versão de Play 1 era apenas 20. Agora ele, apesar de que tem muito mais carinhas também. O que é isso? 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 Já tenho um B. Passar na manha né, pra não bater na polícia, mate, elimine os 50 Zaybatsu, aí ó, vou ver aqui um local que tenha muitos, é, vem ler, vamos aqui ó, Quero ver se eu acho um local que tenha muitos carinhas, Ufa, os caras já estão, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, como será que pega ele. E aí, ó Carrinho em cima do prédio Deixa eu ver o tempo aqui Depois eu vejo se eu consigo pegar Algum desses carros aí, galera Então, até o próximo vídeo E aí